Mais ou menos assim, ó É Quando o sentimento fala, a razão se cala Não adianta tentar, o amor não tem lógica Quando o sentimento fala, a razão se cala Não adianta tentar, o amor não tem lógica Eu só fui bem na escola pra poder te estudar Pois ver o amor em meu perfume pra você se encantar Mesmo assim você nem me notou Estudei todas as possibilidades pra tentar te cercar E pela probabilidade ontem era pra dar Quem sabe um dia eu possa te clonar Se uso lentes de contato, é pra melhor se enxergar Mesmo assim você sumiu, eu não consigo te encontrar Qual é o sentido disso tudo se você não está aqui Quando o sentimento fala, a razão se cala Não adianta tentar, o amor não tem lógica Quando o sentimento fala, a razão se cala Não adianta tentar, o amor não tem lógica Chora a safona, vai Chora a safona, vai Eu estudei todas as possibilidades pra tentar te cercar E pela probabilidade ontem era pra dar Quem sabe um dia eu possa te clonar Se uso lentes de contato, é pra melhor se enxergar Mesmo assim você sumiu, eu não consigo te encontrar Qual é o sentido disso tudo se você não está aqui Quando o sentimento fala, a razão se cala Não adianta tentar, o amor não tem lógica Quando o sentimento fala, a razão se cala Não adianta tentar, o amor não tem lógica A razão se cala Não adianta tentar, o amor não tem lógica Obrigado! 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 Obrigado!